Vamos cantar, os que confiam no Senhor, revigoram suas forças e se renovam sempre na esperança. Amém. 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 Com asas como águia, pois confio no Senhor. Com essa bonita confiança em Deus, que juntos nós voltamos o nosso olhar de amor e devoção para a querida imagem da mãe aparecida. Vamos colocar no coração de Maria, tudo aquilo que toca o nosso coração. A bonita intenção nesta noite pela qual estamos rezando, por todas as pessoas que buscam, através do caminho da adoção, a graça da maternidade e da paternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, a Senhora nos ensina que toda a vida nasce no coração de Deus. A família é projeto do amor de Deus. Intercedo a mãe por tantos casais que desejam ser pais e buscam esta graça, esta bênção, através de um gesto tão bonito, um gesto de verdadeiro amor. Adotar uma criança. Sabemos que, infelizmente, existem milhares de crianças que não recebem o carinho de um pai e de uma mãe. Nos internatos, nos abrigos. Todos estão lá, com um coraçãozinho aberto para receber carinho, acolhida e amor. Como igualmente são tantos os corações de homens e mulheres que querem oferecer este amor de pai e este amor de mãe. Por isso, a mãe aparecida, interceda, para que o amor vença. E todos estes casais que buscam a graça de poder acolher um filho ou uma filha no seio do lar, constituir uma bonita família, transmitir ao coração dessas crianças a mesma fé que os pais os transmitiram a eles. A fé que os faz continuar caminhando com esperança na graça de edificar um lar, uma família abençoada, como tão abençoada foi a vossa família em Nazaré. E terceiro, a mãe é o Senhor, para que os processos necessários possam ser agilizados. As burocracias não sejam tantas e todos aqueles que buscam a maternidade e a paternidade pelo caminho da adoção, possam conseguir realizar este bonito sonho, este sonho que nasce no coração. Porque toda vida, todo filho, antes de ser gerado no ventre, ele tem que ser acolhido no coração como dom de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela esperança que reveste o nosso coração, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o Teu amor. É o que me conduz, posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Põe tua mão na mão, na mão do meu Senhor, da Galiléia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão, na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galiléia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, Mãezinha, minha vida. Pra igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz. Sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Que linda canção a Nossa Senhora. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, vou nas asas do Senhor, o teu amor. É o que me conduz, posso voar e subir sem me cansar. E pra frente sem me fatigar. Vou com asas, como águia. Pois confio no Senhor, pois confio no Senhor. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou com asas do Senhor, vou nas asas do Senhor, o teu amor. É o que me conduz, posso voar e subir sem me cansar. E pra frente sem me fatigar. Vou com asas do Senhor. Vou com asas do Senhor. Um ai liballo para nós ficaria Boa. Vamosーん R 혹as instalação. Não teme alemão. Ao senhor. É realmente impossível 88. No ersalda, o teu amor. Não teme alemão algum lugar. Não teme". Não teme alemão. Legenda. Ó assim.